É possível você amar as marcas, assim como é possível você odiar as marcas. Muitas pessoas são curiosas sobre qual que é o relacionamento que as marcas conseguem criar com os consumidores ou com as pessoas de modo geral. E essas marcas, na verdade, são trabalhadas pelas empresas para conquistarem relacionamentos que são muito próximos ao relacionamento entre duas pessoas. Ela começa de um momento de estudo, de troca de olhares, no momento de você, enquanto consumidor, entender se aquela marca consegue resolver para você um problema específico. Mas quando a gente pensa num problema específico, a gente não pode pensar só na função que aquela marca tem. Porque essa função da marca não é simplesmente o efeito que ela tem quando a gente consome ela. Então, é claro, o efeito de um refrigerante não é simplesmente matar a nossa sede, mas também trazer, dentro daquele momento de consumo, uma relação de espetacularização. Então, o que a gente entende? As marcas, além de ter uma função específica, que é resolver o problema através do uso do produto, ela acaba trazendo uma outra relação, que é uma emoção diferente que você tem ao consumir um certo tipo de produto. Então, quando você consome uma marca prestigiosa de um terno, por exemplo, como a marca Hugo Boss, você não só compra aquele produto para que você esteja bem vestido para uma festa, porque qualquer outro terno faria um serviço similar. Mas você acaba criando uma relação com essa marca, porque ela te traz uma outra perspectiva de benefício. Você se sente melhor ao utilizar aquela marca. Assim como você se sente mais seguro de estar próximo de uma pessoa que você conhece e que você confia. Então, além da função que ela tem, ela também traz uma perspectiva de nós nos sentirmos melhores, porque nós estamos utilizando certos tipos de marcas em detrimento de outras. Então, existe ainda uma terceira relação que acaba se construindo, e que aí sim, de fato, a relação de marca fica ainda muito mais forte, que é a perspectiva da auto-expressão através das marcas. Então, quando eu estou utilizando uma marca num momento social, ou seja, quando eu sou visto pela sociedade utilizando aquela marca, eu estou me apoiando naquela marca para justamente mostrar para as pessoas quem eu sou. Então, aquela antiga frase, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, funciona exatamente igual para a relação de marcas. Se eu conseguir ver em você quais marcas você está utilizando, eu consigo dizer para você quais são os fatores ou são as facetas da sua personalidade. Então, a partir daí, a marca, ela constrói essa relação de maneira bastante íntima com os seus consumidores, porque ela, de fato, resolve um problema que ele tem, traz uma relação emocional durante o consumo desse produto, com a perspectiva de auto-expressão. Quando as pessoas me veem tomando uma Coca-Cola, elas me veem, de uma certa maneira, perante a sociedade. Ao mesmo tempo, quando as pessoas percebem que eu estou utilizando um Terno Go Boss, ou estou dirigindo um carro da Porsche, elas podem me observar quanto à minha personalidade. Então, as marcas acabam fechando essa relação de maneira muito íntima com os consumidores, já que ela trabalha diferentes papéis para diferentes tipos de consumidores. E, com isso, a relação entre uma marca e um consumidor passa a ser bastante íntima. E, assim como ela é íntima, ela é difícil de ser quebrada. Então, a gente diz que, depois que uma relação íntima entre marca e consumidor é formada, a única maneira dessa relação se desfazer é através da marca decepcionando o consumidor. Da mesma maneira como uma pessoa pode decepcionar uma outra pessoa. O consumo é inevitável, mas você sempre pode escolher o que vai consumir. Escolha Consumir Cultura aqui no canal do YouTube da Casa do Saber. Se inscreva!